O que é essa opressão que você fala? É um sentimento de opressão espiritual que você sente, às vezes? A gente chama de retaliação, né? Você abençoa alguém, Deus te usa em alguma coisa, contrapartida, às vezes o inimigo que estava com aquela pessoa vem e tenta contra a sua vida, entendeu? O próprio Satanás, os demônios são muito organizados. Então, você abençoa aqui, você termina de orar, você termina de fazer a obra, você tem que se revestir de oração, cara, porque o inimigo se levanta. Vai vir uma retaliação? Nem sempre, né? Mas o inimigo se levanta muito, cara. Então, a obra de Deus não é brincadeira, né? E hoje em dia, muita gente, qualquer um, há três meses na igreja, por isso que a Bíblia diz, o novo convertido não pode ser líder espiritual, não pode conduzir os outros, ele ainda tem que passar por muitas coisas, né? Então, se a pessoa não estiver bem resolvida no casamento, a pessoa não estiver resolvida com seus próprios pecados, aquilo pode virar um escândalo, cara. Então, a pessoa tem que estar na presença de Deus mesmo, né? E o que é essa batalha espiritual para tentar explicar, não para quem é convertido, mas para quem está de fora, assim? Como que é o mundo espiritual? Como que ele está no mesmo espaço que o mundo físico? Ele é uma outra coisa? Como que é? Tudo está acontecendo aqui, enquanto a gente está falando, está tendo uma batalha agora espiritual? É, Satanás, ele, certa vez, ele chegou diante de Deus, né? Porque ele ainda tem acesso à presença de Deus. Então, isso é uma coisa que, eu acho que foi o Lamartine que falou isso também? Não sei. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ideia, eu achei, eu acho que foi o Lamartine, né, Lene? Eu tinha ideia que Satanás já estava no inferno e não tinha mais acesso a Deus, e aí me falou que não, que ele vai lá reivindicar. Para reivindicar, exatamente. Ele não está acorrentado ainda, né? Então, ele está na Terra, é. E aí, ele chegou para Deus e Deus falou, você veio de onde? Eu vim de perambular pela Terra e passar por ela, e observar a Terra. Então, ele está nos observando. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. E aí, alguns dizem, não, os anjos estão ao nosso redor e ele está ao nosso derredor. O que é derredor? Só que, se você olhar no dicionário, derredor é a mesma coisa de redor. Ah, entendi. Então, ele está ao nosso redor. Não que a gente tenha que ficar bitolado, né? É, nossa, agora... Porque, quando eu comecei a frequentar a igreja, não a igreja presbiteriana, mas eu saí dela por um tempo e fui numa igrejinha. Essas igrejinhas de bairro. Sim. Porque eu queria ficar mais crente, sabe? Eu tinha essa ideia, eu preciso andar com gente muito simplesinha, cara, para eu ser tratado mesmo, assim, e tal, né? E aí, era uma igreja muito voltada para a batalha espiritual. Cara, para quê? Por quê? Eu fui ficando noiado com isso. Eu pensava, gente, eu não posso dormir sem atos orar, repreendendo. Ah, tá. Você fica tudo assim, tudo é demônio, sabe? Aquilo foi me prejudicando de uma maneira, cara. E... Mas tudo foi bom, entendeu? Porque hoje eu entendo que a pessoa não tem que ser assim. Você tem que confiar... Tem que confiar na proteção de Deus, cara. Então, se você ficar encanado, tudo pode ser... É, você começa a ver coisa, né? É. E até a própria... A sua própria mente, né? No escuro, você está lá orando, fala, ah, acho que eu estou vendo negócio de... E como diferenciar realmente o que é e o que não é, né? É, o diabo, ele pode imitar tudo. Ele não imita a paz que vem de Deus e ele não imita a santidade. Mas ele não lê seu pensamento também. Não lê. Não tem acesso a você. Não consegue. Não consegue. Mas ele consegue ver os seus sinais. Ah, tá. Você pode... Entendeu? Vamos supor que ele te tentou numa área. Tá. E aí ele vai ver a sua reação. Então, ele joga a seta. Entendi. Viu a sua reação. E aí... Reagiu super bem como se fosse nada. Ou seja, não é a sua cobiça. Porque a Bíblia diz que cada um é tentado de acordo com a sua própria cobiça. Opa! Teve aquela outra ali que ele fraquejou. Foi lá no Instagram da menina e ficou vendo as fotinhas. Eu joguei a isso e ele foi lá. Exatamente. Ele é casado. Estou falando com você. E agora está solteiro. Aí, entendi. Os sinais... Ele observa os sinais. Ele está há tanto tempo aqui que ele... Poxa. Né? Ele não é burro, né? O pessoal... Deixar claro que Satanás não é burro. Ele é inteligente pra caramba. Não. Ele é inteligentíssimo. Ele era um anjo mais poderoso, né? Então, ele conhece tudo sobre o ser humano. Entendeu? Quando Pedro... Ele falou... Jesus, de modo algum você vai pra cruz. Ele falou... Arreda Satanás. Porque você só conhece das coisas dos homens. Você não conhece das coisas de Deus. Então, ele é um estudioso. Não sei nem se precisa estudar mais. Já está milhares de anos aqui estudando todo tipo de reação. Exato, né? Por isso que se repete a forma como ele trabalha. Entendeu? Então... Mas, então, sobre a guerra espiritual. Como funciona? O que acontece? Existem demônios aqui na Terra? Eles estão na Terra. E a Bíblia diz que existem os principados que estão nas regiões espirituais. Que são... É o segundo céu, né? O segundo céu é o que? É o que a gente vê aqui. A lua, as estrelas. E existe o céu que é acima disso. Que a gente não enxerga. E depois, aí tem o terceiro céu. Que é a glória de Deus. Onde Deus está. E o segundo céu... E a partir dali... A gente... A Bíblia não dá detalhes, né? Mas a gente imagina que ele lança... A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. É uma comparação, né? O Paulo faz uma comparação da armadura do cristão... Com a armadura do soldado romano. Aí ele fala que ele envia dardos inflamados. Que é aquela flecha de fogo, né? Sim. E realmente, ele lança pensamentos na nossa mente, por exemplo... Te fazendo pensar que são seus pensamentos. Então ele ficou tão bom nessa arte de enganar, de mentir... Que ele coloca um pensamento que você pensa que é seu... Às vezes não é seu. Entendi. A gente é bombardeado o tempo todo, né, cara? E... O pensamento não é meu? Orando... É... O Espírito Santo, ele... O papel dele é te trazer luz. Então ele te traz o discernimento. Sabedoria. Foi boas...